O presidente Luiz Inácio Lula da Silva formalizou o convite ao deputado federal André Fufuca do Partido Progressista do Maranhão para assumir o Ministério do Esporte no lugar de Ana Moser. O deputado Silva Costa Filho, do Republicanos, foi convidado para assumir o Ministério dos Portos e Aeroportos no lugar de Márcio França. As negociações vinham ocorrendo há meses e marcam a entrada do Partido Republicanos e do Partido Progressista no primeiro escalão do governo. O PP é partido do presidente da Câmara, Arthur Lira. O destino de Ana Moser não foi informado. Márcio França, do PSB, assumirá uma nova pasta a ser criada, batizada de Ministério das Micro e Pequenas Empresas. As novas mudanças representam a quarta troca ministerial promovida por Lula em seu atual mandato, em menos de um ano.